Olha que linda! Aplantação! Essa daqui eu ainda não sei que variedade que é essa não. Olha que coisa linda! Meu pezinho de algodão pra fazer minhas iscas de fogo. Eu não compro não, eu colho. Mais algodão. Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um animal que é muito conhecido no Brasil, mas que eu tive a chance de achar um aqui dentro de casa. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre um lagarto muito famosão, que é conhecido como iguana. Vim aqui no quintal poder cortar umas bananas, ver como é que estava aqui minhas bananeiras e acabei encontrando em uma árvore aqui um juvenil de iguana. E pensei, por que não falar sobre esse bicho? A gente vê tanto, escuta tanto sobre esse animal. Então eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, falar um pouquinho sobre a biologia e ecologia básica desse animal tão bacana que é a iguana. Olha só que legal! Então é um juvenil, é um juvenilzinho de iguana. Ele já tinha aparecido aqui no meu pé de acerola. Como tem muita fruta aqui, de vez em quando esses bichos se desenvolvem. Então a iguana é um lagarto da família iguaníde. Essa família, na verdade a iguana, o gênero iguana, ele tem uma distribuição lá do México, que é na América Central, entrando aqui na América do Sul até o Paraguai mais ou menos. Os juvenil, normalmente, eles são mais verdinhos, eles têm uma coloração mais forte e verde. À medida que ele vai ficando adulto, a tendência é que essa coloração escureça mais. Normalmente, esses animais na fase adulta chegam até próximo a 50 centímetros da ponta ali do rosto até a base da cauda. Se você for contar com a cauda, o adulto pode passar de um metro e meio. Essa fase juvenil, ele se alimenta basicamente de insetos. E aí, à medida que ele cresce, ele apresenta o que nós chamamos de mudança ontogenética na alimentação. Ou seja, ele deixa de comer insetos e ele passa a virar um herbívoro comendo aí flores, folhas e frutos. Então quando ele é importunado, ele pode morder. Não é tão comum, mas ele pode morder. E quando ele é importunado, normalmente ele se defende desferindo um golpe com a cauda. Um golpe muito forte. É comum que o juvenil tenha essas manchas brancas ao longo do corpo. Tipo quatro ou cinco manchas brancas como essa daí. Ele tem uma crista na nuca que quando ele fica adulto, essa crista fica bem maior. E ali na região do ouvido, ele tem uma grande escama no formato de uma moeda. Ele tem garras, arranha bastante ele quando você tenta capturar. Como eu falei, ele desfere pancadas violentas com a cauda. Essa cauda pode quebrar, inclusive, em uma situação de defesa. Já tive animais que chegaram tão estressados para mim que quebraram essa cauda. Então as iguanas colocam seus ovos no solo. Uma fêmea adulta de iguana pode colocar até 70 ovos. Eles enterram em regiões arenosas ou terrenos com areia fofa. Que é lá que os ovos vão eclodir após algumas semanas. E são exclusivamente diurnas. Tanto que eles precisam tomar sol. A iguana não consegue controlar a própria temperatura do corpo. Ela só faz isso através da exposição ao sol. É por isso que normalmente a gente vê iguanas durante o dia tomando sol. Muitas vezes galhos acima da água. Claro que nadam muito bem se for preciso. Então tá aí, um juvenilzão de iguana aqui no quintal. Pertinho de mim aqui. Vou chegar mais perto aqui. Não quero importunar ela não. Tanto que eu não vou nem removê-la daí. Que bacana. Olha as garras. Tamanho da garra dela. Bom amigos, lembrando que iguana não tem veneno. Não tem nenhum tipo de veneno. E que é muito comum as pessoas chamarem em alguns lugares esse bicho de camaleão. Apesar de que o camaleão verdadeiro só vai existir lá para a África e outras regiões do Velho Mundo. É um nome popular. Então não tem o que se corrigir quando alguém chama um bicho desse de camaleão. Até porque o nome popular quem coloca é o povo. E nós temos que nos adaptar a isso. Então não pode ser considerado de todo errado. Inclusive em algumas regiões do centro-oeste existem cada nome super esquisito para esse bicho aí. Então é um animal muito bacana que não faz mal nenhum. Quando ele é juvenil ele é um grande controlador de populações de insetos. E quando ele é adulto comendo flores e frutos ele inclusive colabora para a disseminação de sementes. Então está aí uma função importantíssima das iguanas no meio ambiente ok? Bom então espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que você tenha gostado de conhecer um pouquinho mais sobre a biologia e ecologia das iguanas. Desses lagartos fantásticos com a distribuição em praticamente todo o país. E que são muito legais. Se você gostou desse vídeo dá o seu like. Se você ainda não é inscrito inscreva-se no canal para receber notificação de novos vídeos. E até o próximo vídeo que sexta semana tem mais vídeos. Valeu! E aí Tchau!